Por muitos caminhos já percorri Por muitos lugares eu já vivi Mas não encontrei um lugar igual ao Teu Senhor Pois Tu és quem? Sobre todos os reinos Na Tua mão há força e poder E não há quem te possa resistir Na Tua mão há força e poder Na Tua mão há força e poder E não há quem te possa resistir Clamamos a Ti Nos rendemos a Ti Nos prostramos a Ti Senhor Clamamos a Ti Nos rendemos a Ti Nos prostramos a Ti Senhor Então vem me sentiar Então vem me derramar A Tua glória Então vem me sentiar Então vem me derramar A Tua glória Neste lugar Neste lugar Na Tua mão há força e poder Na Tua mão há força e poder E não há quem te possa resistir E não há quem te possa resistir Não há quem te possa resistir